Olá meninas, o vídeo de hoje é mais um tutorial de maquiagem e hoje o tutorial é inspirado em tom de verde com uma boca bem chamativa em tom de rosa com um fundinho roxinho. Eu espero muito que vocês gostem, fiz com muito carinho e é isso, vamos lá? Então meninas, pra começar, nós vamos começar pelos olhos, porque hoje, como vocês já devem ter visto no início do vídeo, nós vamos trabalhar com cores um pouco mais fortes, então eu acho melhor a gente começar pelos olhos, pra não ter que refazer a pele ou aplicar produtos a mais, certo? Então a gente vai começar fazendo aquela marcação de sempre, que vocês já conhecem, e eu vou usar essa sombrinha da quem disse, que é a cor marron dito, tá? E eu vou fazer uma marcação, vamos deixar o conto um pouco mais marcado hoje. E eu vou subir aqui, porque vocês sabem que eu gosto muito de levantar o olhar, então tô subindo aqui com a sombra. Pronto, fizemos uma leve marcação. Agora, com o outro lado do pincel, essa parte um pouquinho mais fofinha, nós vamos pegar essa sombra preta. Vocês pegam a sombra que vocês preferirem, né? E vamos juntar com esse marronzinho. Eu gosto do preto dessa paleta, porque ele é um preto um pouquinho mais leve, então não vai ficar tão de preto, sabe? Porque às vezes fica tão legal, né? Então, gente, nós iremos esfumar bastante. Pra ser como base da sombra que a gente vai usar aqui, eu vou pegar esse tom aqui, de verde, da mesma paletinha, que a gente usou preto. Ó, é um verde bem... bem bonito. E ele vai ser a base da nossa maquiagem. É legal porque vocês podem usar um primer, dar meio para os olhos, né? Também fica... deixa o restado bem legal. Agora a gente vai pegar o tom de verde, que é mais esmeralda, né? Que é esse tom aqui, olha. Aqui. É um verde bem bonito. Vou pegar esse verde e vou aplicar aqui na pálpebra. Eu adoro as sombras dessa paleta. Porque elas vêm com muito glitter e, assim, fica lindo. Eu amo. A sombra marrom, nós vamos pegar aqui e vamos esfumar novamente. Pra tirar essa, assim, marcação entre as sombras e vamos fazer um degradê. Com o preto que a gente usou pra marcar o côncavo, nós vamos com esse pincel chanfrado. Nós vamos preencher aqui a sobrancelha. Assim, algumas falinhas que possam ter na minha sobrancelha, né? No caso, eu tô pegando uma sombra preta, porque a minha sobrancelha, ela é bem prontinha. Podem pegar lápis próprio pra sobrancelha mesmo. Muito importante, gente. A sobrancelha tá bem preenchidinha, porque ela vai fazer toda a diferença. Pronto. Agora, essa dançelha aqui, ó, ela ficou um pouco marcada, gente. Pra tirar esse efeito mais artificial, a gente vai com o dedo, ó, espalhar a sombra. Pra diminuir essa marcação. E deixar realmente uma coisa natural. Voltando aqui pros olhos, nós vamos agora pegar o delineador. Ele aqui vai fazer toda a diferença. E eu vou usar o de sempre da Make B, que eu já uso há bastante tempo com vocês. E vamos lá! É muito incrível o poder de um delineador, né? Bom, gente, agora que os olhos praticamente já estão prontos, nós vamos vir com a sombra que a gente usou de base, para a sombra verde, ou glitteres, com o fundinho dobrado. E vamos, com o pincel chanfrado, vamos trazer essa sombra pra cá, pra raiz dos cílios inferiores. Pra dar um toque mais diferente, fazer uma coisa mais... Dar um toque mais de cor. Aqui também. Agora, meninas, nós vamos pegar o lápis marrom. E vamos unir com esse tom de verde. O dedinho unidinho de sempre. E vamos esfumar. Decidi colocar esse lápis marrom na linha d'água também. E caprichar na máscara, porque não pode faltar, não é? Com a outra máscara agora, pra alongar os cílios mais a linha. Olhos prontos, agora vamos para a pele. Agora, pra gente fazer a pele, nós vamos começar com a base. Hoje, eu não vou aplicar com os dedos. Vou aplicar com o pincel língua de gato. Eu gosto de começar concentrando bem nessa área, que é onde normalmente a gente tem machinhas, olheiras. Então, eu concentro bastante aqui, que eu gosto do efeito. E, assim, com o pincel língua de gato, ele é legal porque a gente consegue ter mais precisão com a base e o efeito que ela vai dar. Então, ó, a gente consegue espalhar de forma bem igualzinha e legal. Com o pincel do Fiber, nós vamos pegar esse tom, esse blush, que é o Green Touch da Maybelline. A cor dele é o rosinha mesmo. Eu gosto de pegar muito. Assim, de início, vocês levam o sujo, parece que me deu as tapas, né? Mas, esse blush, como ele é cremoso, eu noto que, pelo menos na minha pele, ele vai desaparecendo aos poucos. E, assim, ele tem vários glitters por ele. E ele vai sumir na medida que eu vou espalhando, ó. Vocês estão vendo? Então, eu pego um pouquinho mais, porque, senão, no vídeo, vocês não vão conseguir ver. Aí, fica esse efeito, assim. Pronto. Agora que a pele já tá praticamente pronta, nós vamos vir pra finalizar com o pó. Eu vou usar, hoje, esse daqui, ó. Que ele é o bege médio, que é a minha cor. E, aí, ele vai selar a nossa pele e deixa ela mais duradoura e matificada. E, por fim, mas não menos importante, o batom. Faz muito tempo que eu não uso esse. Ele, aqui, nos tutoriais, que é esse aqui da Intense. Que a cor dele é a 253. 253. Prontinho! Meninas, eu já ia esquecendo. Eu vou pegar um pouco, um tom de pó um pouquinho mais escuro que o meu. Bem leve mesmo. E vou aplicar aqui nas laterais do meu nariz. Pra dar um pouquinho mais de definição, assim, né. Deixar ele um pouquinho mais fininho. Mas, assim, vocês percebem que fica natural porque o tom desse pó é bem pouquinho acima do meu. Então, quase não dá pra perceber. Mas, assim, só pra dar um acabamento mais legal para a minha nariz. Então, meninas, foi esse o tutorial de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de... Não esqueçam de clicar em gostei pra mim. De comentar aqui embaixo. E de me seguir nas redes sociais. Pra vocês ficarem mais próximas de mim e eu de vocês. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!